Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quebrando os tijolos no relacionamento. Mari, que nome mais estranho. Calma aí que você já vai ver que faz todo sentido. Mas antes da gente continuar, já deixa o seu curtir aqui pra mim pra você não esquecer de deixar no final, ok? Bom gente, esse termo quebrando os tijolos nos relacionamentos é um princípio que eu carrego comigo e que eu pratico já há muitos anos e que eu acho fundamental nos relacionamentos. Bom, pensa comigo como que é construída uma parede, uma parede de tijolos. É assentado um tijolo, aí coloca o cimento, outro tijolo e assim vai. Depois em cima outra camada de tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo e assim vai até que se forma uma parede. E aí eu te pergunto, o que é mais fácil de você quebrar? Um tijolo com uma marretada ou você tem que quebrar a parede inteira? É lógico que é muito mais fácil quebrar o tijolo, né? Então, onde que a gente pode aplicar isso nos nossos relacionamentos? É aquela velha questão do jogar pra debaixo do tapete ou de fazer de conta que tá tudo bem. Gente, isso é um erro muito comum que acontece nos relacionamentos da pessoa pra manter uma falsa paz, porque na verdade não tem nada de paz. Porque quando a outra pessoa fez algo que te desagradou, que te machucou, que te magoou e você deixa pra lá, você não deixou pra lá. Você sabe que ali dentro foi criado um tijolinho. Por exemplo, outra pessoa fez algo que te entristeceu, que sabe, que magoou teu coração e você pega, não vou falar. Ou às vezes você fica com cara de emburrado, né? E a pessoa, tá tudo bem? Você tá? Tá tudo bem. Principalmente nós mulheres, né? A gente, aham, não, tá tudo bem. O que foi? Não, não foi nada. Gente, isso é um erro muito grave, sabe? Porque a melhor coisa é a gente abrir o coração, é a gente falar, olha, claro, falar de uma forma assertiva, sem ser agressivo. Porque quando você é agressivo nas suas palavras, a outra pessoa, ela se fecha e acaba não escutando aquilo que você tá falando. Tem um livro que eu super recomendo, se chama Comunicação Não Violenta. É um livro fantástico de como você se comunicar, assim, em todas as áreas da tua vida, em todas as relações. Então, assim, você conversar com a pessoa, saber o momento certo também, às vezes, né, às vezes, sei lá, teu namorado, teu marido chega estressado do trabalho, teve um problema sério lá e você vai conversar naquela hora ali, também não é hora. Ou ela também tá numa TPM do caramba, assim, você quer conversar naquele momento, tem que... Então a gente tem que ter o discernimento de qual o melhor momento pra falar. Mas não deixar passar, gente, não joga pra debaixo do tapete aquilo que aí tá te incomodando. Por quê? Quando você fica quieto, você deixa passar, é como se ficasse um tijolo dentro de você. Ok, beleza, um tijolinho, né, aqui que tem, não é demais. Mas dali a pouco acontece outra coisa, passa um tempo a pessoa faz outra coisa, que te magoou, que você não gostou, que te desagrada, que te incomoda. E aí você pega e deixa passar de novo, mais outro tijolo. De repente acontece outro e outro e outra coisa, não formando tijolos. Com isso, o que acaba acontecendo? Uma parede entre você e essa outra pessoa. E aí destruir uma parede não é nada fácil, né? Então, assim, quando você quebra o tijolo, ou seja, quando você traz a questão na hora que a questão aconteceu, ou logo depois, não deixa passar muito tempo, o mais breve possível, você traz e fala, olha, aquilo que você fez me machucou, eu senti isso. Fala dos teus sentimentos, não fala, é porque você fez isso, isso e isso e aquilo. Você tá acusando. E a probabilidade é que a pessoa, né, não escute, que ela bloqueie. Agora, quando você fala, olha, quando aconteceu isso, eu me senti assim, assim, assim. Quando você agiu daquela forma, eu me senti triste, me senti magoado, me senti ofendido, me senti desvalorizado, não priorizado. Ou seja, tenta falar dos teus sentimentos, o que que isso causou em você. Você fazendo isso, você vai tá dando uma marretada, quebrando esse tijolo, entende? E o relacionamento entre você e a pessoa fica limpo, fica sem dívidas, entendeu? Sem aquela coisinha ali, ou você espera, às vezes, numa situação, sabe, de estresse, você pega e joga na cara e outra pessoa não tinha nem noção que aquilo tinha te ferido, que aquilo tinha te magoado, então você, às vezes, desculpa o termo, mas vomita da pior forma possível e na hora mais errada possível. Então, gente, é muito importante, surgiu uma questão agora, já quebre o tijolinho agora. Não deixe formar uma parede entre você e a pessoa que você ama, entre a pessoa que você se relaciona, até mesmo numa amizade, não deixe formar essa parede, porque isso é a causa do fim de muitos relacionamentos, entende? O deixa pra lá, deixa eu passar, joga pra debaixo do tapete, pra algum lugar isso vai. É como um câncer, se você não tratar do câncer, o que que acontece? Aquele tumor vai crescendo, vai crescendo. E assim também, as coisas que machucam, elas só são invisíveis, a gente não as vê, mas elas estão ali. E se você não quebrar, não colocar isso pra fora, isso só vai crescer como um câncer e ficar cada vez pior. Então, não finge que tá tudo bem pra manter a falsa paz, porque não é uma paz verdadeira e você sabe disso, tem algo incomodando. Ok, gente? Essa é a mensagem que eu queria deixar pra você hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de se inscrever no meu canal, compartilhar com outras pessoas e acionar o sininho que tá aí pra você receber as notificações dos meus próximos vídeos. Um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo.